Nós vamos a Guaratuba, Michel volta aqui a participar do programa com uma notícia. A Débora me contou essa história aqui e eu peço que o telespectador tenha calma, porque eu vou te contar uma coisa, hein? Que parada foi essa, meu querido? Exatamente, Tony. Que B.O. foi esse que aconteceu na noite de ontem lá na cidade de Guaratuba? As equipes da Polícia Militar receberam ali informações anônimas de que um homem estaria transitando pelo município com uma pessoa morta no porta-mala do seu veículo, que seria ali um veículo HB20, modelo da marca Hyundai. Olha só, Tony, assim que a Polícia Militar recebeu essas informações, já foi então realizar um patrulhamento ali pela região. Inclusive recebeu informações de que o homem que estaria aí transitando com este veículo seria conhecido na região pelo apelido de Gaúcho. Então a Polícia Militar foi até o local e neste mesmo momento acabou recebendo algumas informações de que um homem havia sido deixado na frente de um estabelecimento comercial, este homem que estaria ali bastante ensanguentado, bastante machucado, de acordo com essas informações. Sendo assim, a Polícia Militar foi até este local, realmente confirmou que havia uma pessoa bastante ferida ali naquele local e passou ali a patrulhar no intuito de localizar o homem. Inclusive as informações davam conta de que o mesmo homem da denúncia anterior teria deixado este outro homem bastante ferido naquele local. Então foi quando as equipes da Polícia Militar estavam realizando o patrulhamento e se depararam com o veículo das mesmas características, que estava então estacionado na frente de uma residência. Olha só, Tony, um homem estava jogando água no carro, estava limpando este veículo. O mesmo foi abordado e acabou confirmando ali que o seu apelido é então o Gaúcho. A pós-revista pessoal ali por parte das equipes da Polícia Militar foi solicitado para que o mesmo abrisse o porta-mala do seu veículo. Não havia nada, Tony, no interior do veículo. Porém, os policiais militares acabaram constatando que havia ali algumas pegadas sujas no porta-mala, inclusive ali com bastante sangue. Após ser ali então questionado pelas equipes da Polícia Militar, o homem disse ainda que uma cachorra dela, numa cadela, que estava machucada, que acabou causando toda essa sujeira no veículo. Mas a Polícia Militar não acreditou nessa história. Ele acabou ficando ali mais sem ter o que contar de mentira para essas equipes da Polícia Militar. Até que então ele acabou contando às equipes da PM o que de fato teria acontecido. De acordo então com o rapaz, o suspeito dessa situação, ele acabou vendo um homem que estava dentro do seu quintal, que estava tentando roubar uma roçadeira de dentro do seu quintal. A pessoa então identificada como a Dilson, que seria o autor aí dessa situação. E que ele teria agredido este homem dentro de sua casa, dentro do quintal, colocado então dentro do porta-malas o seu veículo. E ele teria acreditado, inclusive, Tony, que teria matado este homem. Por isso acabou ali desovando, acabou deixando o corpo deste homem na frente de um local. Este homem, por sua vez, estava com diversas lesões. Braço quebrado, perna quebrada e diversas lesões, principalmente na face. Ele foi encaminhado para o pronto atendimento. Já este homem, que acabou se envolvendo em toda essa situação, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, lá da cidade de Guaratuba. Até um pouco difícil, né, Tony, de contar uma história como essa, com diversos passos, mas a Polícia Militar conseguiu localizar este rapaz. Ele foi preso, encaminhado para a Delegacia, em uma situação que vai ser atendida como tentativa de homicídio, Tony. Duas vítimas na mesma ocorrência, né? Aquilo que a polícia sempre fala, a gente fala aqui, não adianta você reagir contra o criminoso, o cara, o assaltante, o ladrão. Muitas vezes a pessoa fica revoltada ali na hora, mas o correto é chamar a polícia. O gaúcho exagerou. Ô, gaúcho, exagerou, meu filho? O que que é isso? E aí, ele acabou se tornando também, né, se equiparando ao cara que ele acabou agredindo. Muito louca essa história toda aí, Michel. Exatamente, Tony. Até mesmo ali no boletim de ocorrência da Polícia Militar, está descrito como homicídio. Mas isso porque foi a primeira informação que chegou até a Polícia Militar, de que havia um homem morto no porta-malas, então, do veículo deste rapaz. Então, rapidamente, a Polícia Militar já abre o chamado e, por isso, aparece como homicídio. Porém, essa situação é tratada como lesão corporal grave e tentativa de homicídio. E mesmo aí o gaúcho sendo vítima, no primeiro momento, uma tentativa de roubo ali, né, de um homem que teria entrado em sua residência para roubar uma roçadeira, como você bem disse, né, Tony? Ele acabou exagerando, quase matando este homem. Agora ele vai responder também por tentativa de homicídio. Coisa. Obrigado, meu querido. Tá bom? Uma ocorrência realmente que chama a atenção e que não adianta, né? Agora, é claro que a polícia, pela gravidade de toda a situação e o próprio gaúcho cá falando que matou não sei quem, não sei quem, é claro que a polícia vai investigar a vida dele. É um cara normal? Porque, supostamente, aparentemente, não é normal. Alguma coisa tem por trás de tudo isso daí, mas a gente vai aguardar.